Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa segunda reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, a ata de deliberar. Temos para aprovação a ata da primeira reunião público-ordinária da diretoria de 2018. Os diretores têm alguma observação? Diretor-Geral, não exatamente sobre a ata que eu estou de acordo, mas eu gostaria de fazer só um anúncio para a publicidade em relação à audiência pública número 4, de 2018. Ela é a proposta para a quarta revisão tarifária periódica da RGE Sul e seria realizada no dia 8 de março em São Leopoldo, mas por uma questão de compatibilidade de agenda, vai ser alterada para o dia 5 de 3 de 2018. A nova data já foi publicada na internet, vai ser no período da tarde, e então era só essa informação. Feita aí essa retificação com relação, então, à data da sessão presencial da audiência pública da RGE Sul, que passa do dia 8 para o dia 5 de março em São Leopoldo, considero, então, aprovada a ata da primeira reunião pública-ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência de forma de deliberar os itens da pauta e já chama a primeira. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, gostaria de falar que os itens de número 22 e 25 foram retirados de pauta. Até agora não houve nenhum pedido de destaque. Então, a ordem de deliberação será a seguinte. Primeiro os itens do bloco, que são os itens de número 11 a 45, em seguida os itens de número 1 a 5, e depois o item 10. Então, dessa forma, eu passo a chamar o conjunto dos itens de número 11 a 45, exceto aqueles que foram retirados de pauta, 22 e 25, tendo em vez que serão deliberados em bloco, assim como preconiza a norma de organização número 18. As minutas de votos e minutas de atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira, que foi dia 25 de janeiro. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo, submeto à votação, bloco compreendido dos itens 11 a 45, exceto os itens 22 e 25 foram retirados de pauta, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item.